A volta a São Paulo, o índice de preços CEA GESP, parâmetro para valores de alimentos frescos no mercado, encerrou o mês de março com variação de 5,33% acima do que foi apurado em fevereiro. Soraya Lawandi de volta ao Jornal da Manhã. Soraya, algum produto específico impactou nesse resultado? Traduz para a gente esses dados, Soraya. Adriana, o setor de diversos, que teve uma queda de quase 6%, de 5,61%, foi o que mais afetou o índice no último mês. Ele foi o único setor a apresentar variação negativa entre todos os setores analisados. E a redução contínua dos preços da batata lavada e também da cebola nacional tem mantido o setor em desaceleração. Essa redução só não foi maior por causa da alta de outros itens ainda desse setor de diversos, como os ovos vermelhos, que tiveram alta de 11,49%, e também os ovos brancos, uma alta de 7,73%. Ao meu lado, o Tiago Oliveira, ele é chefe da sessão de economia aqui da CEA GESP, que lança esse índice, né, divulgado mensalmente, isso desde 2009. Ele me disse agora há pouco que no ano passado faltou cebola no país, isso desde julho a pelo menos novembro fez com que os preços subissem e que agora a gente está num período, num cenário de normalização, né, Tiago? Bom dia, obrigado pela sua participação. Explica pra gente o que está acontecendo, por que esse setor acabou puxando aí esse índice no último mês. Exatamente, bom dia a todos. A cebola, ano passado, por conta de problemas climáticos e o aumento do custo de produção, houve a redução de área plantada. Isso afetou esse setor, principalmente com cebola, desde julho até novembro, mais ou menos, né? Agora, com o aumento da oferta no mercado atacadista, fizeram com que os preços reduzissem. Por essa razão, a cebola e depois a batata são os dois itens desse setor que puxam o índice pra baixo, né? A razão da cebola, que por conta das chuvas, né, do período aí de verão, dificulta a colheita desse produto. Agora, com a normalização, diminuição, né, aumento da estiagem no setor das regiões produtoras, reduzir, aumenta a oferta aqui no mercado atacadista e diminui o preço. Falando um pouco dos outros setores, as verduras também foram o principal destaque entre os produtos que ficaram mais caros. Por quê? Esse setor foi um setor que mais aumentou, em torno de 22% de alta nesse setor, puxado principalmente para as hortaliças aí folhosas, com alface, repolho, espinafre, acelga, e duas grandes hortaliças desse setor que não têm substituição, como a salsa e o coentro, que em alguns lugares chamam de cheiro verde. Como não tem substituição, as pessoas procuram esses produtos, aí pressiona ainda mais o setor. Com a chuva nas duas principais regiões produtoras, como Ibiúna, Cotia e a região de Mogi das Cruzes, os produtos não puderam ser colhidos, eles têm melas, eles ficam manchados, né? E os produtores de outras regiões que conseguiram colher com qualidade mínima, trouxeram esses produtos para comercialização e os preços subiram. Então isso ainda é o rescaldo da chuva de março e fevereiro. Sempre efeitos climáticos interferindo também na produção e, claro, no preço que o consumidor vai pagar. A cenoura é um deles, né, também? Exatamente. Aí é um tripé que a gente chama, né? Aumento do custo de produção, problemas climáticos, redução dos produtos aqui no mercado atacadista e a continuidade do consumo, né? Como a gente ainda estava no verão, na época de março, em dezembro, clima mais calor, então tem um aumento do consumo das hortaliças folhosas, das hortaliças frutas, como tomates, pimentões, cenoura, né? Então o fato climático é o que mais pesa aí, mas aí o custo de repouso esses produtos também aí está no pacote aí do aumento de custo. A fruta também aumentou, né? Aqui, segundo o índice, uma alta de quase 4%, né? O setor de fruta é puxado aí principalmente pela manga, por conta da migração da colheita. Do estado de São Paulo termina a colheita, a gente vai colher isso no Nordeste, principalmente na região lá de Petrolina, no irrigado. Então aí já tem um custo, né, de frete, que é maior do que o custo de frete aqui de São Paulo e lá também estão passando por problema climático, com chuvas nessa época da colheita. Então a gente retardou a colheita que era para ter em março para iniciar agora em abril. Então essa redução de oferta aqui no mercado atacadista fez com que os preços das mangas subissem, né? Os outros dois itens desse setor de frutos que tem peso importante, como os mamões, Formosa, que é aquele mamão maior, e o mamão Havaí, que é o mamão papai menorzinho, tem problema de pragas lá, que diminuiu a área plantada. Com essa redução de área plantada, com chuvas agora na época da colheita, reduziu ainda mais a oferta aqui no mercado atacadista, que culminou no aumento de preços. E por fim, os pescados, a gente acabou de sair do feriado de Páscoa, né? O pessoal que comprou peixes, principalmente consumidos nessa época do ano, percebeu, né? Foi um aumento de quase 9%. Isso é bem sazonal e comum para essa época do ano nesse setor, né? Há uma pressão sobre esse setor, em média, de 25% de aumento de produto, ainda assim não supra a demanda, né? Na semana que antecede a quaresma, ou nas semanas que antecede a quaresma, há um aumento da procura por itens desse setor, como as pescadas, o cação, que são os itens que mais subiram. Por outro lado, com o término do defeso de algumas espécies marinhas, como a pescada, a cavalinha, que são itens que têm um menor valor agregado e entram em maior quantidade, faz com que o índice desse setor mantenha em patamar mais baixo. Se não fosse esses pescados, como sardinha, cavalinha, tilápia, que entra em maior volume, em preço mais baixo, o índice desse setor, com certeza, seria muito maior. Agora, Tiago, o que o consumidor quer saber, né? Existe uma tendência para os próximos meses desses preços melhorarem, né? Porque o consumidor já paga muito. O setor de hortaliças folhosas, que são as saladas aí, as alfaces, sem sombra de dúvida, já começa a reduzir agora de meados de abril para frente. Esse clima mais ou menos favorece o crescimento dessas culturas e sem chuva, não aparece tanta praga, então melhora a qualidade, aumenta a oferta no mercado, e pressiona um pouco menos os consumidores, né? No clima mais ou menos você come um pouco menos de salada, né? Então esse setor tende a diminuir. O setor de frutos, começam a entrar as frutas sazonais de outono, como caqui, tangerina, o morango começa a entrar em volume adequado, então faz com que as maçãs comecem a entrar na safra agora, faz com que o preço do índice das frutas também reduza. Por outro lado, o setor de hortaliças frutos, que são os legumes que a gente chama aqui, tomates, pimentões, esse demora um pouco mais para baixar, porque esse clima mais frio, esses frutos não têm maturação ideal para colher, então ainda tem uma tendência de ir alta ainda mais uns meses para frente. Mas os outros setores têm a tendência de diminuir logo agora para o índice de abril. Que bom, né? Boa notícia. Tiago, obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos. É isso, o consumidor vai tendo que se adequar conforme a época do ano, ao clima também e ao bolso de cada um, né? Para não gastar muito, a gente já gasta com tantas coisas, né? E com a alimentação, que é tão importante aí para a mesa do brasileiro de todo dia, quando a gente consegue aí um preço melhor para cada coisa aqui que a gente vai escolher na feira. É isso, Tiago disse que a tendência então para os próximos meses é que essa alta vai diminuindo, que os preços vão diminuindo, essa é a tendência pelo menos. Vamos acompanhando daqui para frente. Com vocês aí, Cidio. Tomara, né? Valeu, Sorayla. Onde? Até daqui a pouco de novo.